Isso mesmo, Matheus, as inscrições para o curso de educação musical do conservatório para o ano letivo de 2025 estarão abertas até o próximo dia 8. Aqui ao meu lado a Shirley Cristina, que é a diretora do conservatório e vai nos dar mais detalhes. Shirley, quais são os requisitos para a matrícula? Bom, para a matrícula, para fazer a inscrição, não há limite de idade, porém, precisa ter completado 6 anos de idade até março de 2025 e estar matriculado pelo menos no primeiro ano do ensino regular. E o que essas pessoas que conseguirem fazer a matrícula poderão estudar aqui? São 25 instrumentos diferentes. Além da aula de instrumento, eles são matriculados na aula de canto coral e musicalização. As crianças também têm a opção de fazer desenho, dança ou teatro. Com relação às vagas, qual será a disponibilidade? Inicialmente, são 1.712 vagas, porém, nós iremos fazer também uma lista de espera com a mesma quantidade. À medida em que as pessoas não efetivarem suas matrículas, a lista de espera será chamada. E é importante que as pessoas procurem o mais cedo possível, porque é bem concorrido, né? Sim, e será por ordem de inscrição. Então, hoje, por exemplo, nós já temos mais de 5 mil inscritos, porém, a gente verifica se todos os dados estão corretos, se realmente aquela pessoa vai concorrer à vaga. Inclusive, vocês estão trabalhando aqui com senhas, né, para fazer a inscrição? Sim, geralmente nós atendemos 150 por dia. Por enquanto, estamos fazendo só a renovação de quem já é aluno. E é importante, então, que as pessoas se apressem, né, porque é bem concorrido. Sim, é por ordem de inscrição e tem prioridade os alunos com 6, 7 anos e que estão matriculados na rede pública. Muito obrigada pelas informações. Então, é isso, os interessados devem agir rápido para conseguir a vaga, viu, Matheus? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.